Olá, o objetivo desse vídeo é mostrar a aplicação, uma aplicação que foi desenvolvida aqui no curso T2TI JSF2. Uma aplicação bem simples, fizemos aqui apenas um cadastro de cliente, mas o objetivo desse treinamento é mostrar as principais diferenças entre o JSF1 e o JSF2. Então para isso nós iremos utilizar alguns componentes do JSF, algumas implementações do JSF e também vamos demonstrar como utilizar o JPA com o Hibernate. Iremos também demonstrar como utilizar os componentes do Prime Faces com o Ajax e durante esse treinamento nós vamos desenvolver aqui esta aplicação. Uma aplicação bem simples, que no caso foi desenvolvida apenas para demonstrar essas diferenças entre o JSF1 e o JSF2. Nesse treinamento nós iremos utilizar o JSF2.2.5 e vamos fazer aqui as seguintes funcionalidades. Então nós temos aqui a aplicação que foi desenvolvida durante o treinamento, onde nós temos aqui uma funcionalidade, por exemplo, de incluir um cliente na base de dados. Eu posso incluir aqui, por exemplo, o cliente Albert Age, informo aqui os dados do CPF, posso informar o logradouro, o número, o complemento, clico aqui em incluir e ele já vai incluir esse cliente na base de dados. É mostrado também como informar, como mostrar essas mensagens aqui para o usuário. Vocês podem perceber, como vocês podem perceber, esse usuário que eu acabei de cadastrar, ele não está sendo mostrado aqui nessa grid. Por quê? Porque nós implementamos aqui também uma paginação. Então esse cliente, ele foi cadastrado aqui na grid, está sendo mostrado aqui na página 2 dessa grid. Nós temos aqui também uma opção de alterar os dados do cliente. Eu vou aqui, por exemplo, já informar o nome da rua, do endereço desse cliente. Vou clicar em alterar e posso também excluir um determinado cliente. E ele já exclui essas informações do banco de dados e já emite aqui também as mensagens de confirmação. Ok? Nós estamos trabalhando aqui nesse treinamento com o banco de dados MySQL. Lembrando novamente que nós estamos utilizando o JPA com o Ibernate. Vamos mostrar também como incluir mensagens de validação. Aqui no caso, como esse campo nome, ele é um campo obrigatório, aqui na inclusão ou alteração de um cliente. Caso o usuário não informe esse dado, o nome do cliente, é emitida aqui uma mensagem de erro. Ok? Bom, outra funcionalidade que será mostrada aqui durante o treinamento, no caso, é a alteração do tema que o usuário está visualizando aqui a aplicação. Então, para isso, nós temos aqui um combo box, onde o usuário pode alterar aqui o tema em tempo de execução. Então, ele vai deixar a aplicação de acordo com o tema que ele achar melhor. Então, todas essas funcionalidades, elas serão mostradas aqui durante esse curso. Lembrando que esse curso está disponível no site t2ti.com. Lembrando que esse curso está disponível no site t2ti.com.